Bom, hoje é sábado, não é ainda o dia dos pais, mas eu acho que toda hora é hora e cada homenagem aqui. E como eu fui escolhido pra falar, eu vou falar mesmo, senhor. Senhor, eu fui o filho exato que quiseste, nem ao menos o que imaginaste. Fui apenas um pouco que fizeste, e nesse pouco eu ergui a minha haste. Tantas vezes em que me abraçasse, eu senti o calor da tua mão, aquecendo minhas culpas com perdão, me beijando, mostrando o lado certo, os atalhos, os caminhos, os desertos, o abismo acúmula contra a mão. Me perdoe se às vezes me permito que o acaso penetre em meus momentos, me envolvendo com loucos sentimentos, desatando os bridões da minha vida, volta e meia em becos sem saída, dor de cara me deparo com a parede, nos teus punhos eu armava minha rede, nos teus braços estendi o meu colchão. Hoje eu sinto a falta de um sermão, que em seguida me davas um confeito, aprendi que jamais serei perfeito, ser seu filho é ser sempre um cidadão. Apoio Beleza! 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 Obrigado.